Fala galera, beleza? Tô aqui no canal dos... Tô invadindo aqui o canal, mas é verdade, dos Icaviros Que merda, mano E aí galera, a gente tá jogando com o Among e eu tô aqui com o Zete Fricorno Será eu? Será eu? Um Amongzera Oxi, vamos entrar na sala do Batata Mano, a sala sempre tá cheia, cara, que raiva, velho, não tem como entrar em uma sala Jesus, Jesus vai dar certo Ih, mano, viu? Mano, bota o chapéuzinho aí, porque eu dá sorte Qual chapéu, qual chapéu? Não, pera, bota a cor branca, mano E sempre quando eu boto a cor branca Oxi, aí você vem aqui, ó Qual chapéu, qual chapéu? Esse daqui, ó Esse daqui, ele me dá sorte, mano Ele me dá sorte Teve um dia que eu tava jogando Among's Aí eu botei esse skin aí e eu fiquei sendo impostor até a hora Mentirou Quer postar? Não É sério, mano Os caras não vai começar, velho Começa Que isso, xingando esse sujeito Não pode, velho, não pode O cara, o cara, esses caras muito vacilão Aí se vacilão aqui, mano O cara saiu do jogo, mas vai ser outra pessoa Cadê? Sabe que tem como entrar na sala de novo sem você ir lá escolher? É só você apertar no private e apertar pra ir É mesmo, é mesmo, é mesmo Mas, mas é Não sabia dessa não, não sabia não Suco de caixa Oxi, onde seria isso, velho? Se não... Jesus, mano Os caras tão saindo, velho Os caras tão saindo Tudo banho de novo Foi, foi, foi Vem, golo Ah, tá, vai, 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 vai Vai começar, vai começar, vai começar Vai começar Ó, se eu não for impostor, sabe o que vai acontecer com você? Nada O que é isso aqui? Mano A gente jogou umas 50 partidas Nunca foi impostor Nada, de gosto demais Vou matar isso aqui, ó Vou matar vida Não, não Sabota, Luz Sabota alguma coisa Sabota A luz, a luz Sabota o A2 Não, a luz Eles vão ficar sem ver Vão ficar sem visão Vão ficar cego Vão ficar tudo cego Vão ficar tudo cego Vão botar, botar Bongoloide A gente vai ganhar Mano, a gente vai ganhar Ó, o preto vai matar O preto vai matar o Uyghur Mata a mongoloide Matamo Ah, que bosta Ganhei um chão Ah, que cê, mano Porque se matando Em contrário do corpo Era pra você ter sabotado o 0,2 Merda, hein Agora você vai jogar Esperar essa bosta iniciar aí Essa merda E aí, não dá o branco, Jô Se não Ih, agora Dá o branco Ó, usa o verde Se não dá o branco, eu vou te ter o braço Dá o branco Por que você não pegou o verde, cara? O verde Ah, pegaram, né? Vai, vai, vai Ó, ó, clica Clica na tela Clica na tela Pra você virar o bicho ruim Ah Você não enviou as testes? Bossa Você vai pra eletrica? Aqui é minha casa, filho Aqui é elétrica Minha casa Elétrica é a hora da... Ó, ó, ó Esse amarelo aí vai Passar a faca em você Ó, 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 ó Tô vendo Ó Mano, olha o branco O branco é o bicho ruim O branco é o bicho ruim O branco, filho Dá a mão Na próxima eu vou pegar o branco Tentar pegar o branco de novo Falei Ah, não reiniciei isso aí não Isso a partir daí tá uma bosta Nove pessoas Isso aqui Vamos, vamos, vamos Entrando de um Aí Vamos, tá de dois Agora, um, de dois Ok Tá, velho Boa, Lucas Ô, sim Lucas, tio Já tem dez pessoas Se ele não iniciar Eu vou na casa dele Vou puxar as penas dele Vou jogar ele no escuro Começaram Ó, 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 ó Quatro, três Dois Um Ah, velho Minha boca Ih, ó, o marrom e quem lá que eu não vi Marrom É marrom É marrom É marrom 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 Acredita Acredita Pelo amor de Deus Acredita em mim Acredita Gosta Se não for Ele Sou eu Confia 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 Não Marrom 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 primeiro Por favor Seus cornos Volta nele Volta marrom Voltei Marrom Por favor Marrom Marrom Não acredito E foi ele que conseguiu votar Mas como que gol Ah, velho Os caras Esses caras Esses merda Mano Eles vão acreditar nele Acho que Eu acho que o verde é impostor Porque ele falou que É, ele vai se Esses de otário aí, mano Depois que vocês tomarem a bunda Vocês ficam reclamando, né, velho Falou Ih, que gay, mano Eles votaram em mim Idiota Mano Se vocês não votarem no roxo Eu juro que eu vou chorar, mano Eu vou Eu só vou ver Eu vou ver Eles morrendo Mas é tão incrível Olha esse corno aqui Olha esse merda Plankton Olha, ele vai matar os outros ali Olha, olha, olha Esses otários Lixo aí Não vou fazer testes também, não Quero aqueles Casa da caramba O meu avô dele Olha o verde matando o amarelo Olha aqui Que legal Não matou Cadê esse marrom? Cadê o marrom? Quero ver muito Olha, olha Vamos ver o que esse merda vai fazer Olha Você ganhou como? Você ganhou porque Testes, mané Vai, tua vez Tua vez Não, dá pra pegar na tela Tem que clicar na tela Ó, clicar na tela sempre funciona Ah E você impostou A contagem ali completamente correta Google, sai desse mapa Olha aqui, ó O bagulho O bagulho tá zerado aí, velho Olha o corona Agora foi, boa Parabéns 7, 6 Pega o branco rápido Ah, já era, já era Pega o marrom, pega o marrom Pega o marrom Não, pega Não, pega já prozinho Porque nós é Tá, beleza Pega o verde, pega o verde O verde é melhor, o verde é melhor Eu acho Clica na tela Clica na tela Ai, que funciona Ai Ai, ó Tem só um impostor Então tá suave Suave, mais ou menos, né? Nunca é suave quando tem Um assassino entre nós Branco ou branco? Confira aí, ó, branco Ó, tá Mas agora o rolê, filho Tá ligado Rolê? Ó, amor Já morreu aqui, filho Já morreu Quem é? Não sei Não sei Só sei que o cara Despaçinava Desolvidente Ó, ó Quem é? Quem é? Quem é? Ih, tá o tanto que já morreu Ah, não Eles saíram Saíram da sala Eu desconfio do roxo Porque eu não vi o roxo Cheira Pó Chega a pó Cheira a pó Os caras vão te expulsar, mano Ele parou ali Isso é botaram Nem adianta aí Os caras não vai Olha, é muito ele, velho É muito ele Ele deve ter saído do cano ali agora Mata, 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 mata Mata, mata, mata Briga, briga, briga Super jogada 2020, uau Ó, o doente ainda reporte Ó, e os caras Não, os caras vão falar quem? Vão falar que é o branco? Que é o azul? Ah, 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 ah Isso, filha Bota nesse merda, vai Bota nesse cheiro A comunicação É comunicação Que eu bora Boa, eles foram Mãe, eu odeio isso daqui A votação termina aí Eles colocaram 100 segundos, mano Não é possível, meu Deus Oh, 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 oh Jogaram Macumba, se não virar impostor Macumba, se não virar impostor, eu tinha Macumba, se não virar impostor Macumba, se não virar impostor Ah, que merda Não é ali Ah, impostor Também Não, impostor Eu coloquei pra dois Não, pra um Não tá funcionando os bot... Ah, tá Vamos lá Vamos lá O onde eu saio O que é? O que é? O que é? O botão não tá funcionando direito? Ele tem visão Tá, a rosa não é, a rosa não é Não, ele tá fingindo que tá fazendo meteoro Por causa que se ele tiver... Aqui, ó, doido Olha aqui, observa Ele tá fazendo Não tem como os caras fingirem isso Ele não é possível fingir O rosa não é Mas eu acho que é fácil O rosa não é Morreu Não, o rosa não é Não, não é o rosa Ah, porque eu já lembro que eu vou Não, não é ele Vai lá nas câmeras Deixa eu ver se não vai morrer aqui Tá O rosa não é Tá suave, tá suave Ih 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 É você Ih É você Ó Ó Rosa Rosa Ô Ô Ô Rosa Não 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 tá digitando, cara Não Ô, não tá indo Tá, não É Cara, eu acho que meu Meu screen bugou, cara Não é possível Porque aqui não tá funcionando Quem é que eles votaram aqui Olha aqui Que tipo de jogador imbecil Ele vota o negócio E sai do jogo Esse idiota É o azul Eu acho que é o azul Eu acho que é o azul Vou votar no azul Você votou no senhor No burrão Não pode ser Eu não vi, velho Eu não vi Eu só votei Meu não Você vai ver Você tá me chamando de burro No final vai ser o meu não Você vai ver Você vai ver Bom, deu merda aqui Acabou parando de gravar Mas já voltamos O rosa não é Voltaram no branco O branco não era E eu continuo Desconfiando Quem é Meu Meu é Ciano, né? Ô, ô, meu aqui Eu vou morrer Não, porque tava igual Calma, vamos ver Eu não vi Eu não vi Eu não vi Eu não vi Eu acho que é ele Tenho com certeza que é ele Mano, olha aí meu ping, velho Dois mil O que é isso? Então quer dizer que tá bom Ninguém morreu Esse jogo tá muito silêncio Tô com muito medo E eu tenho certeza que eu sei Fiquei segura Eu não quero Eu só soltar, velho Falei isso que quero Azulinho Eu não vou Botar nessa merda Mas, bom, galera Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Do Zé Que vai estar na descrição Se inscreve no canal aí também Se você gostou Compartilha com seus amigos É isso mesmo, mano, Jô Vai lá Vai no meu canal, mano Tô falando sério Obrigado por assistir Até um outro dia